Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma história especial aqui na tenda. E hoje nós vamos falar de um milagre de Jesus. O milagre que Jesus fez, a cura de um paralítico. Mas a nossa história de hoje não vai ter nossas convidadas especiais, porém, tenham paciência, mas nós iremos contar uma história de uma forma diferente. E a nossa história, como sempre, está na palavra de Deus, aqui na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 2. Essa história é maravilhosa, porque Jesus, só para que vocês saibam, ele não veio para fazer milagres. Porém, muitas vezes os milagres eram necessários para que as pessoas crescem, que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele tinha todo o poder sobre tudo. E na nossa história de hoje, fala que Jesus, nós sabemos que ele andava durante o seu ministério, falando do reino de Deus, por onde ele caminhava, do amor de Deus. E Jesus, num determinado momento, ele veio para a cidade, uma cidade chamada Cafarnaum. Isso mesmo, Cafarnaum. E nessa cidade, Jesus estava em uma casa. E nessa casa, havia uma multidão de pessoas. É verdade, tinham tantas pessoas que elas ficavam na janela, na porta. Estava cheio de pessoas, querendo ouvir das maravilhas que o Senhor Jesus ensinava sobre o reino de Deus. E ali perto, também, o que é muito bacana, haviam quatro amigos. Quatro amigos que já tinham ouvido falar do Senhor Jesus. E eles criam tanto no Senhor Jesus, que eles tinham um amigo que ficava numa cama, porque ele era paralítico. Naquele tempo, não existia cadeira de rodas. Então, ele vivia numa cama. Porém, como nós ouvimos, Jesus estava naquela casa, com uma multidão de pessoas. E eles iam ter dificuldade de entrar pela porta. Porque as pessoas estavam lá, na frente, e eram muitas pessoas. Vocês sabem o que esses amigos fizeram? Então, nessa casa, havia uma escada do lado de fora. E eles pensaram, como vamos entrar com aquela multidão? Então, eles pegaram, pensaram, e entraram pelo telhado. Olha só! Mas como se o amigo deles ficava numa cama? Olha a dificuldade que eles iam ter de fazer essa cama passar pelo telhado. Sabe o que nós podemos também aprender com isso? Que nós temos que desejar o melhor para os nossos amigos. E você, criança, que já conhece Jesus, levar os seus amigos para estar com Jesus Cristo, é a melhor demonstração de amor que vocês podem fazer. Agora, vamos imaginar o que eles tinham que fazer para passar aquela cama no telhado. Tiveram que subir, destelhar, tirar as telhas. E lá dentro, Jesus estava reunido com muitas pessoas. Muitas pessoas desejosas de conhecer o amor de Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus. Ele era o Filho de Deus. E eles estavam ouvindo falar sobre o céu, pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa! Por isso que a multidão estava ali para ouvir. Mas, infelizmente, tinham pessoas lá dentro também que não estavam tão desejosas de conhecer Jesus. E nós vamos ver. E aí, depois de muito trabalho, muito esforço, eles conseguiram passar pelo telhado. E a palavra de Deus diz que eles desceram aquele homem que estava na cama pelo telhado. A corda devia ser bem forte, né? Para poder passar aquela cama, segurar a cama com o paralítico em cima. E a palavra de Deus diz que eles desceram e colocaram essa cama em frente ao Senhor Jesus. O que vocês acham? Vocês acham que Jesus ficou bravo porque eles fizeram isso? Porque eles desceram, tiraram o telhado da casa? Não, Jesus não ficou bravo. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele veio do céu para vir aqui e se mostrar para nós como homem. Então, Jesus estava ali realmente para abençoar. E hoje, Jesus também quer nos abençoar. E a Bíblia fala aqui, na sua palavra, que é aquele homem deitado ali. Quando Jesus ouviu, Jesus falou para ele, os teus pecados estão perdoados. Puxa vida, Jesus falou que os pecados dele estavam perdoados? Sim. Sabe por quê? Porque Jesus primeiro está preocupado em curar a nossa alma. E Jesus queria curar porque Ele sabia que havia pecados naquele homem. E vocês sabem que nós temos pecado. Se você for olhar, você vai ver que você também tem. Desobedece, tem pensamentos que não agradam ao Senhor. E nós precisamos ser perdoados os nossos pecados. Vocês lembram que eu falei que lá tinha gente naquela casa que não estavam lá com boas intenções, nem tão desejosos assim de conhecer o Senhor Jesus. E esses homens, sabe o que eles pensaram? Quem é este que perdoa pecados? Ué, quem é ele? Porque só Deus pode perdoar pecados, eles pensaram. E como Jesus é Deus, Jesus pôde ler os pensamentos deles. Jesus poderia perdoar pecados? Sim, ele poderia. E pôde, porque ele é o Senhor. E Jesus então falou para aqueles homens, o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar pecados? Ou eu falar para ele levantar e andar? Então Jesus, naquela hora, ele falou para aquele homem, pega o teu leito, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem levantou e andou. Vocês imaginam que ele ficou uma vida toda deitada numa cama, que ele devia estar tudo endurecido. Mas o Senhor tem todo o poder para libertar, salvar e curar. Jesus diz para ele, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem levantou e andou. E nós podemos aprender aqui duas grandes lições. Uma delas é o amor e a fé que os amigos dele tiveram. Ao levá-lo para Jesus, com certeza que Jesus podia curá-lo e podia salvá-lo. e você, crê no seu Jesus o suficiente para levar seus amigos até ele? Levar na escola bíblica dominical para estudar sobre a palavra de Deus? Assim a gente espera. E uma segunda lição também que nós aprendemos aqui, que Jesus Cristo ele tem todo o poder sobre tudo, sobre a terra, sobre os mares e sobre nossas vidas. Jesus ele não veio para, como eu disse no começo para fazer milagres mas os milagres provavam que ele era o filho de Deus. Jesus Cristo ele viveu durante um tempo e mostrou vários milagres como esse de curar o paralítico. Mas Jesus também lá no final já tinha um grande propósito e sabe qual era o propósito de Jesus? Que ele ia se entregar lá na cruz do calvário para que aquele sangue que ele derramou pudesse nos purificar de todo o nosso pecado. Por isso a primeira coisa que ele falou para o paralítico os seus pecados estão perdoados porque Jesus veio exatamente para isso para perdoar os nossos pecados e quando ele ressuscitou ao terceiro dia ele nos deu a vitória sobre a morte assim como ele ressuscitou a palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê ressuscitará também assim como Jesus ressuscitou porque ele nos deu a vitória sobre a morte. Que maravilha! Que alegria! Que certeza, crianças! Você pode ter e viver de forma feliz porque a sua vitória já está garantida. E Jesus depois que ele saiu de Cafarnaum da cidade de Cafarnaum agora vamos aqui fazer o nosso nosso ser de Cafarnaum hoje ficou difícil, né? Mas depois que Jesus saiu dali ele continuou andando e ainda ensinando sobre o reino de Deus sobre o amor do nosso Deus por todos nós por toda a humanidade de todos os lugares do mundo e esse milagre ficou registrado para que a gente creia e você, criança também creia que Jesus tem o poder de poder salvar e de curar. É lindo! É maravilhoso saber que o nosso Deus nos deu esse conhecimento? e eu quero que você também, criança possa amar o seu amigo assim como aqueles quatro amigos fizeram todo o esforço para levar o seu amigo até Jesus para que ele seja curado e que você também possa ter no seu coração essa bondade com os quatro amigos que fizeram para com o amigo deles que vivia porque agora ele não vive mais em uma cama. muito lindo né, crianças? E você sabe que depois desse capítulo dessa história a última coisa que foi dito foi jamais vimos coisa assim milagres como o de Jesus só ele pode fazer e ninguém é capaz de ver coisa assim além dessas que Jesus fez. Não é lindo? E nós terminamos aqui crianças essa nossa história maravilhosa do milagre que Jesus fez com o paralítico e ficamos aqui com muita saudade esperamos já a próxima história aqui da tenda tchau 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 Legenda Adriana Zanotto